E aí pessoal, Léo aqui, mais um vídeo no canal Factória, sexta-feira, vocês estão ligados, é dia de Bob's Mod. E bora para o nosso shopping, a jornada do nosso shopping continua, eu quero avançar o máximo possível aí a cada sexta-feira, tá? No último vídeo a gente fez esteiras amarelas, túneis amarelos e esteiras vermelhas, tá? E vamos tentar continuar, eu quero tentar produzir agora o túnel vermelho. Vamos ver o que eu preciso para fazer o túnel vermelho, certamente eu vou precisar do amarelo. Túnelzinho vermelho. Túnelzinho vermelho, eu preciso do túnel amarelo. Engrenagem, pá, caceta. São 40 engrenagens. E eu tô vendo... Deixa eu ver o túnel aqui, usa ferro, ele não usa engrenagem. Aqui a esteirinha usa só uma. A engrenagem aqui vai a rodo, meu parceiro. Vamos pôr então aqui, pegar a engrenagem. E vamos de alguma forma entregar túneis aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos estender isso aqui. Aqui, ó, nós vamos fazer túnel amarelo. Ok? Então, para o túnel amarelo, eu preciso de ferro e esteiras. A esteira eu tenho aqui, ó. Só que eu não posso pôr isso aqui, aqui. Eu preciso tirar isso aqui daqui. Porque isso aqui tá ocupando o espaço da intercalação de túneis. E isso não pode acontecer. Deixa eu fazer pelo menos quatro túneis vermelhos aqui para continuar a intercalação. Enquanto isso, eu vou pegar esse inserçor amarelo. Vou devolver essa caixa para cá. Vou pegar um inserçorzinho amarelo e entregar os vermelhos ali. Tá? E aqui vai pegar... Aqui a gente vai devolver o divisor aqui no meio. Ele vai pegar a esteira daqui. Show! Agora aqui, ó. Isso aqui vai vir para cá. Que vai dividir novamente aqui. Por quê? Espera aí que eu fiz uma cagada... Cabulosa aqui. Deixa eu tirar isso aqui tudo daqui. E refazer. Porque aqui vai vir vermelho. O amarelo tá com esses dois. Aí ele vem para cá. E daqui ele vem para cá. Então daqui ele é para cá. Beleza. Agora sim. Tá certinho. Tudo tá funcionando. Aqui ele tá pegando... Não tá vindo esteira o suficiente. Está produzindo. Está produzindo. Vamos lá. Está produzindo. Firmeza. Aqui vai fazer túneis amarelos. Aqui precisa de ferro e esteira. Vamos entregar então. Ferro e esteira. Beleza? Vamos tacar um postezinho aqui. Aqui não. Porque aqui provavelmente vai... Beleza. O túnel amarelo, pessoal, eu quero que ele seja entregue aqui. Daqui ele vai vir para cá. Junto com a esteira mesmo. Não, porra. Não tira o poste do lugar, infeliz. Aqui nós vamos fazer um divisor. E aqui a gente vai fazer o túnel vermelho. Para isso, a gente vai pegar o túnel amarelo daqui desse divisor. Aí aqui eu vou precisar de um bracinho pegando engrenagem para um caralho. Estou pensando em até colocar uma esteirinha aqui do meio só para a engrenagem. Porque vai usar muita engrenagem, cara. Isso aqui faz muita engrenagem. 40 engrenagens, muita coisa. Se bem que depois que o baú encher, não... Vamos pôr 2. Aqui vamos deixar estocado em 3. Aqui eu não preciso de tudo isso. Aqui eu posso pôr 2 só. 3, vai. Eu acho que eu vou fazer isso mesmo, pessoal. Eu vou... Porque aqui, ó... Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui em insersores, né? Os insersores também usam engrenagem. Olha, esse de pilhos a 15. Eu vou fazer isso. Eu vou passar a engrenagem nesse túnel vermelho aqui. Para isso, vamos dividir com o amarelo mesmo. Vamos pegar um pouquinho de túnel aqui já. Beleza. Então, isso aqui não vai mais pegar a engrenagem dali. Ele vai pegar a engrenagem daqui. Só que eu vou ter que bufar um pouquinho a produção de engrenagens, né? Vamos tacar o insersorzinho azul em tudo, né? Aqui, aqui, aqui e aqui. Vamos ver. Abre melhor. Aqui que a gente pode fazer. Eu preciso de divisores também. Vamos ver o que eu consigo fazer aqui com divisores. O divisor amarelo... Eu faço ele com esteiras, chapa de ferro e a placa de circuito básica. A placa de circuito básica. Deixa eu só ver qual delas é. A eletrônica básica tem um negocinho e a placa de circuito básica não tem. Então, a placa de circuito básica não tem. Então, a placa de circuito básica é lá de cá. Eu vou tentar colocar... Vamos pôr um túnel aqui, ó. Eu vou tentar colocar a placa de circuito... De um lado, dessa esteira amarela, porque eu tenho certeza que eu devo usá-la nos insersores também. Deixa eu só confirmar. Placa de circuito básica, correto. Aqui é a eletrônica básica. Eu vou deixar sem a outra aqui. Não sei se eu vou passar a eletrônica básica aqui ainda, porque eu não sei se nos divisores, na próxima vez, eu vou precisar de outro ingrediente. Vamos pôr mais uma pesquisinha aqui para rodar. Qualquer uma. Beleza. Vamos pôr divisor aqui para fabricar. O topo de divisor é ferro, esteira e a placa de circuito. Vamos vir aqui, ó. Ele vai pegar a esteira daqui, a placa de circuito daqui e o ferro daqui. Vamos trazer mais esteiras aqui. Vou pôr mais túneis para continuar com a intercalação de túneis. Eu preciso pegar mais túneis aqui. Não. Tá certo, assim, né? Tá. Agora eu pôr um divisor aqui. Aqui com esse... Eu fico doidinho, olha, com esse... Com esse esquema aqui. Vamos pôr aqui. Vamos tirar esse poste daqui e pôr aqui alinhado. Porque aqui ele já alimenta, né? Os... Ah, eu preciso pôr um aqui para alimentar os... As montadoras. Beleza. Beleza. Aqui eu vou fazer divisor. E eu preciso pôr uma caixinha para armazená-los. O divisor... Eu vou pôr um lotezinho só. Eu acho que é muito suficiente. Caralho, já terminou de pesquisar o foguete? Vamos pôr esse outro foguete aqui. Não sei para que serve. Vamos pesquisando. Vamos deixar tudo pronto. Vamos tentar agora fazer o divisor. E acabou as máquinas de montagem. Mentira, rapaz. Que eu comecei... Que eu comecei a gravar sem estar preparado ainda, de novo. Vamos vir aqui na fabriquinha de aço. Pegar um pouquinho de aço. E pôr para fabricar as máquinas de montagem. Já tenho algumas. Vamos pôr uma aqui e ver o que a gente precisa para fazer o divisor vermelho. Beleza. A engrenagem é tranquilo. O separador amarelo. E uma placa eletrônica básica. Ou seja... Ou seja... Precisamos... Não. Infeliz. Precisamos passar a plaquinha de circuito básica para lá. Como eu achei que ia ser necessário, mas não fiz. E na true da true não é aqui. É do meio, né? Eu vou ponto o meu aqui. Eu vou pôr o divisor aqui. E ele vai ser entregue do outro lado. Beleza. Só que aqui, vamos colocar duas. Fabriquinhas. Por que duas, né? Você vai me perguntar. Por quê? Uma vai fazer mais um, no amarelo. E para isso, eu preciso trazer mais desses para cá. Deixa eu pensar aqui com calma. Espera aí. É isso. Está certo. Aqui ele vai pegar a esteira, a placa e o ferro. Aqui ele vai pegar a esteira, a placa e o ferro. Ok. Vamos continuar a intercalação aqui. Aqui eu preciso energizar os postes. Brabíssimo. Agora sim, a gente consegue fazer o vermelho. Porque o vermelho usa a placa. Eu vou colocar... Aí eu podia pôr um túnel de outra cor aqui, né? Para fazer... Esse esquema. Aqui. Deixa eu pensar o que eu vou fazer, pessoal. Aqui eu vou fazer diferente. Não vou pôr essa esteira aqui, não. Então, eu vou pôr a esteira aqui e vou pegar a esteira com o insersor vermelho. Por quê? Porque eu vou entregar aqui, ó. E vou pegar daqui. Beleza? Aqui, vamos deixar um postezinho aqui. Isso aqui vai usar em drenagem. Então, não posso deixar o poste ali. O poste vai vir aqui. Isso aqui vai usar... Posta. Depois, esse poste aqui. Não queria pôr ele aqui, porque aqui ele fica bagunçado. Então, vou pegar a placa daqui. Engrenagem daqui. E é isso, né? Não usa ferro. Beleza? Só falta pôr o túnel aqui. Falta energizar as coisas aqui. E falta uma caixinha, né? Para a gente guardar nossos... Bagulho. Beleza, pessoal. Nós temos aí, então, esteiras, túneis e divisores amarelo e vermelho. Já vai me ajudar tremendamente isso aqui. Já vai me ajudar demais, demais, demais. Vocês não têm noção. Vamos agora tentar fazer os amarelos, os insersores, né? Eu vou começar fazendo o insersor amarelo. Só que eu preciso ver quais deles usam o amarelo também. Aqui usa o amarelo. Aqui usa o azul. O azul usa o amarelo. Aqui usa o azul. Aqui usa o verde. Então, eu vou precisar fazer o amarelo duas vezes para fazer o vermelho e o azul. Depois o azul duas vezes para fazer o roxo e o verde. O verde duas vezes para fazer o branco. Beleza, vamos lá. Vamos com calma, né? Vamos fazer primeiro dois amarelos. Vamos pôr aqui o amarelo. Ferro, engrenagem de ferro e a placa circuito básica. Tá, susto. Eu preciso trazer uma intercalação aqui para ferro, né? Beleza. Vamos fazer uma alinhadinha, né? Para ficar show de bola. Vamos trazer engrenagem. Engrenagem não, né? Eu vou pôr só a intercalação só aqui. Eu tenho certeza que eu vou precisar de alguma coisa. Beleza. Vamos lá. Eu vou pôr ferro aqui na esteira amarela, só que só de um lado, tá? Não vou pôr de dois lados, não. Aqui. Eu vou pôr um aqui e um aqui, ó. Porque aqui eu posso pôr um túnel passar para cá. Aqui eu já posso pôr um divisor nesse ferro aqui e trazer para cá, ó. E aqui ele vai entrar na esteira amarela. Só que eu preciso, né? Entregar o ferro. Show! A engrenagem tem bastante passando aqui ainda. Vamos só, então... Eu estou sem insersores amarelos. Olha que porcaria. Vou fazer mais uma quantidade aqui. Beleza. Então vamos pegar placa, ferro. E aqui eu vou pegar a engrenagem com azul. Beleza. Aqui então pega ferro e aqui pega placa. Aqui entrega aqui, aqui entrega aqui. Aqui vai entregar numa caixinha. E aqui vai entregar no divisor. Show! Aqui eu vou limitar isso aqui em dois. Vamos pôr mais uma pesquisinha aqui. Vamos fazer esse vídeo render, pessoal. Eu vou pôr um postezinho aqui do lado de fora para alimentar esses insersores. E beleza. Nós temos aí... Duas fabelquinhas de insersores amarelos. Aqui nós vamos fazer o vermelho e o azul. Vamos fazer o vermelho, né? O vermelho usa... Ah, o insersor amarelo, ferro e engrenagem, né? Não. Por que eu tirei a porra da montadora daqui, bosta? Vermelho. Engrenagem, esteiro e ferro. Eu preciso pôr poste. Não tem o poste pronto. Vamos fazer aqui, então. Beleza. Estamos fazendo o vermelho. Agora o azul é o mesmo esquema do amarelo. Precisa fazer dois. Vamos continuar para cá. Vamos pôr mais uma. Por que o azul? Vamos pôr o azul nos dois. Eu uso o amarelo, a placa e a chapa de ferro. A placa vai pegar daqui. O insersor amarelo vai pegar daqui. Na verdade, vamos pôr o insersor vermelho. Vai pegar a coisa daqui. Aqui a gente vai pegar a placa e aqui a gente vai entregar o insersor pronto nessa caixinha. Que a gente vai limitar ela em dois. Agora aqui é marromendo a mesma coisa. Só que... Nós vamos colocar um divisor aqui. Que vai pôr prioridade para a direita, somente divisores amarelos. Ou seja, o divisor não vai passar para frente. Aqui a gente vai entregar o divisor azul. A gente vai pegar o ferro daqui. Vai pegar a plaquinha daqui. E vai pegar a esteirinha. A gente vai pegar a esteira amarela daqui, né? Fiz dela puta. Não, na verdade eu vou entregar aqui. É, aqui ele... Pega a esteira amarela. Aqui ele pega o ferro. Aqui ele pega a placa. E aqui ele entrega a esteira azul. É isso mesmo. Tá? Certíssimo. Rapaz, eu preciso de... Posse de filha da puta. Beleza. Deixa eu só ver onde que eu estou entregando. Tá pegando, tá pegando. Não tem entrega de circuito vermelho, né? De inserçor vermelho. Pois é. Pois é, pois é, pois é, pois é. Eu vou ter que tirar este post daqui. Pôr um postezinho pequeno. E pôr a caixinha do inserçor vermelho aqui. E aqui... Beleza. Vamos começar a entregar o inserçor vermelho. Vamos limitar isso aqui em... Um só, tá bom. Vou pôr mais uma pesquisinha aqui que está indo a milhões. E vamos tentar fazer mais uma aqui. Vamos ver se dá para fazer mais alguma coisa. Ou que talvez precise das placas diferenciadas. Aqui precisa da placa de circuito eletrônica que eu não tenho no minibus ainda. Deixa eu ver. Essa aqui... Essa aqui dá para fazer. Não, precisa do verde. O verde não dá para fazer ainda. Aqui eu uso azul. Engrenagem de titânio. Aqui o bicho começa a pegar. Aqui não tem mais... Não tem o recurso ainda. Preciso começar a produzir titânio. Mas firmeza. Não vamos acabar com o vídeo aqui ainda não. E eu quero fazer agora... Deixa eu ver o que consigo fazer para aproveitar esse buzzer aqui. Eu quero fazer bem compacto, tá, pessoal? Deixa eu ver o que eu vou precisar. Insersores, ok. Eu precisava bastante de postes, né? Só que poste... Bastão de ferro. Bastão de ferro eu pegaria ele do meio. A chapa de aço eu preciso trazer. Vamos ver outras coisas que a gente consegue fazer. Baú de aço eu não quero. Titanium Chest. Caralho, moleque. Ele tem tamanho de armazenamento 80. Ele é maior do que o... De latão. Que legal, mano. Vamos ver o que mais a gente consegue fazer. As esteirinhas, ok. Eu posso fazer o de canos, né? Só que o de canos eu vou ter que fazer um minibus só para ele. Porque eu precisaria de cobre, de ferro, de tijolos, de bronze. Vai dar dois, quatro, seis, oito. Uma intercalação comum não seria o suficiente. Aqui teria nitreto de silício. Caralho, para que será que serve esse monte de encanamento? Vamos ver as máquinas de montagem, se a gente consegue automatizar. Consegue. Vamos aproveitar. Aqui nós vamos fazer a máquina de montagem 1. Que usa placa, engrenagem de ferro e placa de circuito básica. Deixa eu ver se ele usa muita engrenagem para fazer isso aqui. Deixa eu pôr aqui já outra. Para fazer a máquina de montagem 2. Aqui ele usa 5 engrenagens só. Não usa muito não. Só que aqui usa aço. Eu não tenho aço ainda. Vamos trazer aço para cá. A gente aproveita e já coloca para fazer poste. E não esquece, pessoal. Vocês estão chegando no canal agora por esse vídeo. Não perde o começo da série, tá? Do Factório Bob's Mod. Procura nas playlists do canal aí. Vocês vão achar. Tenho certeza que vocês vão achar. A playlist completa, tá? Do Factório Bob's Mod. Vamos pular isso aqui. E pegar aço. Eu podia aproveitar e pegar cobre daqui também, né? Eu vou precisar de cobre. Vamos aproveitar que eu estou aqui. E vamos fazer. Um esquema aqui para o cobre. Acabou a minha esteira. Só que agora nós temos um shopping pronto, rapaz. E eu vou... Acho que eu tenho um postezinho aqui, né? Vamos pegar esse poste de madeira que eu pus aqui em algum lugar. Aqui. Beleza. Agora eu posso vir aqui simplesmente para pegar a esteirinha. Cara, com o shopping, com o mauzinho pronto, é outro esquema. Fazer jogar o Factório. Aqui. Vamos pular isso aqui. E vamos trazer cobre. Beleza. E aqui o aço, pessoal. Eu vou trazer o aço para cá, ó. Um, dois, três, quatro. Vamos fazer o seguinte aqui. Vamos pôr um túnel vermelho aqui, ó. Para não poder entregar o aço aqui. Beleza. Então, aqui, ó. Tá certo. Vamos pôr um mais para trás. Esse aço aqui vai pular. Esse aço aqui vai pular. E esse aqui vai entregar aqui. E aqui vai pular isso aqui. Beleza. Vou entregar aço aqui. Vou entregar dos dois lados. Show de bola. Nosso minibus está crescendo. Temos aí, então, aço. Para fazer a máquina de montagem 2, né? Aqui é a máquina de montagem 2. Isso aqui é qual? Ah, os dois são dois. Ah, não. Tá certo. Aqui eu vou fazer a 1. Correto. Vamos entregar a guinagem, ferro e a placa. Só que eu não tenho placa aqui ainda, né? A placa está lá do outro lado. Eu posso... Será que eu deixo aqui só para os insersores? Deixa eu pensar aqui, pessoal. Pera aí. Pera aí. Porque os insersores vão usar muito mais coisa. Muito mais placa, né? Depois eu faço duas filas de placa. Porque aqui eu uso a placa básica. E aqui eu uso a placa eletrônica. É, pessoal. Eu vou otimizar aqui o nosso esquema aqui. Vamos fazer aqui, ó. Aqui eu vou pôr o 1. Tem tudo aqui já. Não faz sentido eu fazer outro minibus ali do lado. Intercalação para uma coisa que já está pronta aqui. Vamos pegar a placa daqui. Placa daqui. Engrenagem daqui. E vamos entregar. Aqui. Beleza. Só que aqui tem um pequeníssimo problema. Vou ter que vir até aqui só. E o problema não é tão pequeníssimo assim. O problema é bem cabuloso. Por quê? Aqui eu vou precisar de aço. Aqui eu vou precisar da máquina de montagem. Eu vou pegar essa máquina de montagem daqui. E aqui usa a placa eletrônica, né? Eu vou ter que fazer a entrega aqui no meio. Beleza. Vamos pôr dois dotezinhos. Está entregando. Aqui não está fazendo ainda por quê? Porque eu não setei, né? A máquina de montagem. Beleza. Quanto as placas ele usa? Três placas. Falta engrenagem. Beleza. Temos as máquinas de montagem. Será que eu consigo fazer aquela máquina de montagem pequenininha? Vamos ver aquela aqui que ela usa, que eu não me lembro. Essa aqui, ó. Essa aqui, nem fodendo, né? Placa de circuito eletrônico. Não consigo. Essa aqui eu consigo. Vamos fazer essa aqui, ó. É placa de ferro, engrenagem e circuito básico. Tranquilão. Tranquilão. Aqui é placa. Placa de ferro, engrenagem. Esse aqui eu vou fazer a entrega aqui, ó. Para não atrapalhar o espaço ali no meio. Esse aqui vamos por duas também. Beleza. Será que eu consigo fazer a segunda dessa pequena? A primeirinha? Aqui não. Aqui já usa para que circuito eletrônico. Beleza. Bom, já deu um belo adianto aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer mais alguma coisa aqui, pessoal. Só para encerrar o vídeo. Acumuladores. Não, não preciso disso por enquanto. Mineradora, né? Vamos deixar aqui fazer a mineradora. É ferro, engrenagem e a placa também. Temos tudo aqui. Vamos pôr placa. Ferro, engrenagem. Só que aqui o poste, nós vamos... Não, tirei coisa errada. Vamos entregar essa mineradora para cá. Vou fazer mais uns barrozinhos aqui. Aqui vamos pôr dois. Eu vou limitar só em um só. Não, acho que precisa de tudo isso, não. Vou tentar fazer mais uns postezinhos aqui manualmente. Beleza, pessoal. Então, nossa, é um adianto cabuloso aqui no nosso mapa. Opa, esse shopping aqui. E está ficando bem compacto. Eu vou conseguir otimizar bastante esse espaço aqui. Eu vou precisar fazer um buffer bem cabuloso para colocar esses minérios para poder usar mais esse espaço aqui. E eu vou ficando com o vídeo por aqui, pessoal. Nosso shopping está crescendo. Está da hora. No próximo vídeo, a gente vai precisar trazer aquelas plaquinhas vermelhas. Deixa eu só... Deu o nome aqui. Vou precisar trazer a placa de circuito e a placa de circuito eletrônica. Preciso das duas. Deixa eu confirmar aqui. Aqui é a circuito eletrônica. Deixa eu ver essa maquininha de montagem verde aqui. É somente a circuito eletrônica. Eu acho que eu tenho ela no main bus, inclusive, né? Deixa eu ver se ela está fazendo aqui. A placa de circuito e aqui a circuito eletrônica. Eu vou trazer só uma linha dela para cá e fazer aqui uma linha de máquina de montagem dos insersores, né? O verde, o branco, o roxo, que a gente não conseguiu fazer na outra linha. E aqui também a gente vai ter mais máquinas de montagem melhores aí para a gente poder crescer um pouco mais, mais rápido, né? Sem precisar ficar dependendo de fazer manualmente os nossos bagulhos. Beleza? Muito obrigado, pessoal. Só para quem assistiu até aqui, não se esquece de se inscrever no canal, tá? Deixa o like se você está curtindo. Deixa um comentário fofinho. Me deixa uma dica. Se você joga Bob's Mod aí há muito tempo. E grande abraço. Bom jogo a todos, pessoal. Falou, valeu. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho